Vim trazer boas notícias pra vocês, porque a bênção de Galho está de volta na AdWish. Já tem dois dias que ela tá aí funcionando. Eu testei, tirei um S aqui pra ver e realmente não perdi pontos. E como é que ela funciona, né? Você vai tirando S ou A na partida, e eu vou mostrar aqui pra vocês agora, tá? Então vamos lá, S ou A na partida. Vamos pegar aqui uma partida, eu acho que tem uma partida de Soraka aqui que eu tirei S ou A. Cadê de Soraka, 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 Soraka? Aqui, ó. Eu tirei S, tirando S ou A na partida, você vai ganhar 600 pontos de proteção, que você não perde nem nada, e é o 300 pontos de proteção. S dá 600, A dá 300, tá? Mas como é que eu ganho isso? Você tem que ser melhor do que as Sorakas do seu rank nesse caso aqui, ou o personagem que você tiver do seu rank. E isso é que é muito bom nesse sistema, por quê? Vamos supor que você tá no Gold. Pra ser melhor do que 100% da Soraka do Gold, é muito fácil. Porque a Soraka do Gold não sabe jogar no melhor do personagem, entendeu? Agora, entram algumas teorias da conspiração aqui nessa parada. Primeira coisa, isso aqui, tem a ver ou não tem, ó? Quando você clica aqui, ó, nas negócios que aparecem, tem a ver ou não tem? Tem, tem a ver. E eu vou comentar um pouquinho sobre isso por cima, tá? Porque tem muita coisa, depois vocês lê se vocês quiserem, muita coisa aqui. Além disso, o que mais conta? Suporte no KPHS? Foi bom que esse exemplo aqui você tá mostrando. Ah, eu tô de Soraka aqui, vocês não tão vendo? Deixa eu puxar a minha câmera pra lá, ó. Tá aí, ó. Tô de Soraka aqui. E, pô, você tá vendo que eu tirei essa nessa partida, né? E nem todo mundo tirou. A Lanx não tirou e a Zery não tirou. E a Zery ficou com 6 barra 5. Normalmente você acaba com 6 barra 5, você vai falar, pô, eu fui melhor. Mas não, não é isso que conta, tá? Aí que é o ponto que eu quero chegar pra vocês. Você tem que saber jogar. E agora você vai jogar um pouco mais pra você. Você vai jogar um pouco mais pra você. Vamos lá. Como é que você vai fazer isso aqui? Isso é importante, tá? Você tem que pegar o personagem e jogar de acordo com o que você vai fazer. De acordo com a lane e com o personagem, o melhor jeito possível pra você tirar. Então, por exemplo, eu jogo muito com o Russo, que joga muito de assassino. Ele joga muito de Talon, né? Então, vamos pegar uns exemplos de assassino aqui. Talon, Kayn, Catarina, Ari, coisa do tipo. O que você quer? Você quer muito abate, porque a maioria dos Talons em cair faz o quê? Dá muito abate, muito gold, poucas mortes pra você continuar. Morte tira o S ou o A? Não. Você pode morrer 60 vezes na partida, que senão vai tirar. Só que você pega 60 vezes e pega pelo tempo que você ficou morto. Então, você não vai conseguir ficar melhor do que os caras que jogaram sem morrer. E isso é métrica, entendeu? Então, você não pode ficar morrendo. Então, você tem que ter poucas mortes pra você ter muito abate no jogo. Se você é jungle muito... Você tem que estar em todos os objetivos, porque conta, entendeu? Fazer objetivo, conta. Por isso que eu te falei que aquelas estatísticas que mostram lá, tem lá assim... Ajuda a abate objetivo. Ajuda a abater torre, conta. Então, se você tiver jungle, movimenta-se. Se você tiver mid, movimenta-se, entendeu? Se você tiver de assassino, muita kill, muita assistência e pouca morte. É isso que você precisa. Passou, muito gold também. Você tem que valer. Tem uma estatística que chama dano proporcional ao gold causado, entendeu? Ou ao contrário. Gold proporcional ao dano causado. Então, você tem que ter muito dano, tá? Essa é a métrica de assassino pra conseguir S. Você pega um mid com dano em área. Hymerging, zigs, etc, etc. Pra mim, esses são os mais difíceis de você conseguir SA. Por quê? Você só tem uma métrica a fazer, que é proporção de gold. Claro. Lembrando, vai pro personagem. Então, por exemplo, não tem porquê você... Ah, não vou pegar mais hymerging, então não vou pegar mais zigs. Não, é só você dar muito dano, evitar morrer o máximo possível e dar muita assistência. Você tem que... Existe uma métrica que é... É... Como é que ela é? É... Teamfight importantes. Você estar em teamfights importantes. Essa é a métrica, tá? Então, eles... Não sei como é que eles marcam, mas as teamfights mais importantes do jogo, sei lá como é que eles marcam isso. Se você estiver nela pra dar dano e não estiver splitando por isso ou fazendo outra coisa do tipo, você vai ganhar uma métrica que vale muito, entendeu? Então, esteja assistindo teamfights, tenha muita assistência. Esses bonecos, zigs, Hymerging, etc, tem que ter a máxima assistência do jogo. Ou seja, teve 20 abates, você tem que ter 18 abates, entendeu? Desses 20. Uma coisa até cautera a outra. Por exemplo, se você está jogando com um cara que está assassinando muito solo, pô, meio que você vai perder seu S por causa disso, entendeu? Você tem que tomar cuidado. Muito dano, pouco, muito abate. E aí, esse é o personagem principal que não pode morrer nunca. Porque ele tem que estar sempre causando dano. Gol de dano, gol de dano, gol de dano, gol de dano, gol de dano. E aí, você tem que ficar com mais gold que a galera e mais dano que a galera que joga com esses personagens, saca? E mais assistência de preferência. E, claro, torre. Esses personagens são muito bons. Como eles estão no mid, posicione-se para descer e subir, descer e subir, descer e subir. Nem se importa em pegar muita kill. Mas se importa em pegar muita assistência, beleza? É assim que você vai pegar. O Hymerging, por exemplo, é um ótimo negócio. O Ziggs, a Lissandra, a Zira, são personagens obrigatórios para isso. A Syndra, Zoia, etc, são mais personagens que você vai jogar igual o assassino, tá? Você precisa de kill e não evita morrer ao máximo, entendeu? Para você ganhar mais tempo, para você ter mais dano sobre o cara, pegar mais gold e assim por diante. Eu acho, por exemplo, no meu estilo de jogo, Syndra, Katarina, Taylor, etc, é muito difícil de jogar. Porque eu não sou esse cara que fica buscando essas kills, sacou? Não consigo. Hymerging, por exemplo, é mais fácil pegar S. Se você está jogando de ADC. Para mim, é uma das linhas mais fáceis de conseguir S, tá? Por quê? Primeiro porque a galera não sabe jogar de ADC, entendeu? E segundo porque no final de jogo, Fih, você destaca muito. Se o C ficou forte, você destaca muito. Claro, tem tipos de ADC aqui nessa brincadeira aqui. Se você está jogando com um Jim, com um Draven, com coisas do tipo, uma Vayne, essas coisas do tipo, você vai ter que progredir o jogo inteiro, vai progredir o jogo inteiro forçado, entendeu? Tipo assim, o que você quer fazer? No início do jogo, você vai ter que bater desde o início do jogo até o final. Você não pode parar de bater em momento algum. Não tem descanso. Você vai tirar um S. Senão, você não vai tirar, sacou? Você tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, se você está jogando com personagens igual Varus, Tristana, Tristana está extremamente forte, Sivir, Jinx, a mesma Nila, né? A Nila Jungle, que muita gente está jogando. O que você quer é farmar, 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 farmar e participar do máximo de torre possível, que vai contar contra todo mundo a ajuda de torre e objetivo também, tá? Esteja nos objetivos. Participa do máximo possível que você conseguir. E no final de jogo, aí você só solta o dano. Aí você gasta o seu dano todo e você pega essa e a. Pra mim, é mais fácil por isso. Claro, frustrante em alguns jogos, porque você nem chega ao ponto de conseguir S em alguns. Se o jogo acaba em 12 minutos, no primeiro battle, o pessoal olha e fala, é, ok, não posso fazer nada, tá? Então, você acaba dando pouco dano. Vamos falar um pouquinho agora de top-lanet tank, principalmente, tá? É Orne, é... Vole. Vole não é tão tank, Sion e etc, etc. Esses aqui são um pouco mais complicados, porque eles estão estatísticas que são únicas. E você tem que fazer com eles. Que é dano proporcional ou gold pro segundo. Sofrir. Dano sofrido e proporcional ou dano de gold pro segundo. Ou seja, você tem que tankar muito, entendeu? E fazer. Vou te dar uma dica. Fala o coração de aço na maioria desses caras. Por quê? Porque aqui você vai conseguir tankar muito com o tempo. E se o jogo durar muito, você vai pegar SOA por causa disso, porque você acaba sofrendo menos dano. Agora, pra pegar SOA com esses personagens, quando o jogo dura pouco, você se ferrou. Aí você tem que pensar aqui, raciocinar jogo a jogo. Você viu que o jogo tá difícil? Não puxa o coração de aço, entendeu? Ah, mas é o único jeito de ganhar, porque é o único jeito de dar dano, etc, etc. Cara, mas você não vai conseguir SA se você puxar, porque você não vai tacar. Como que eu te falo que é pra conseguir SA? Sete, Orne, Sion, Mundo, etc, com o coração de aço? O próprio Volley, ele tem que tacar ali uns 800 a 1000 de coração de aço, sacou? Pra valer a pena. Então, eu não puxo mais, entendeu? Principalmente porque eu jogo de Bruiser, não jogo só tanque, saca? Igual o Malcai, eu jogo de Volley. Eu já puxo direto o pitou. O jogo tá difícil, eu não vou conseguir tacar muito fácil o coração. É um range no top, é um cara que eu não chego perto, saca? Pra estacar nele, principalmente. Eu já largo o coração de aço de mão, já vou pra Ruptor e daí pra frente, entendeu? E já vou pra guerra, porque aí eu sofro muito dano e consigo muita kill, entendeu? E aí eu tô em todas as batalhas, eu ganho torre e batalha, etc, e eu consigo meu S, sacou? Então, eu vou mudando de acordo com isso. Eu acho que o top lane é um dos mais difíceis de você conseguir SA, porque você tem que jogar com o time, mas você não tá com o time, entendeu? Então, você tem que sair da, mas você tem que jogar com o time ao mesmo tempo. E se você ficar só na side splitando, meu irmão, aí é difícil demais de você conseguir, tá? Muito difícil mesmo. Então, jungle mid, movimentação no mapa, muita assistência, muita kill, dependendo do que você vai jogar. ADC, dependendo do ADC, ou você joga estompando do início ao fim, que são ADCs mais difíceis, tipo Jean, Draven, etc. Ou você joga só no final de jogo, foca em destruir torre, foca em objetivo junto com o time, evita morrer, farm, 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 joga no final que você vai conseguir. Suporte, que eu não comentei, né? Igual o negócio. Foca em curar e evita morrer o máximo possível, porque pra conseguir ficar curando mais do que as outras soracas, por exemplo, você tem que ficar do lado. E aqui tem uma manha. Suporte tem uma manha legal. Redenção. Por exemplo, se você puxa a redenção no Maokai, você ganha muito bônus de cura em cima do Maokai, entendeu? Aí você ganha assim, ah, foi o que mais curou na partida. E aí você sobe um pouquinho pra conseguir S mais, entendeu? Então, claro, agora todo Maokai tá puxando a redenção, então tá ficando mais difícil, entendeu? Mas puxou a redenção rápido, conseguiu curar muita gente? Nice, entendeu? Então você ganha cura e tanque ao mesmo tempo. Você consegue os dois ao mesmo tempo. Mas cuidado pra você não ficar fazendo meia boca. Eu tava testando um jeito de fazer ele com redenção e capa de fogo, pra dar dano também. Só que aí fica com muita vida e pouco com a defesa física. Aí ele não tanca, aí você perde a nota, nem vale a pena, entendeu? Então puxa a defesa física mesmo, normal, mas puxa a redenção. E cuidar também pra você não querer fazer, tipo, ah, vou fazer um pouquinho de dano no Maokai. Não vai dar certo, entendeu? Porque esse daninho a mais não vai te dar ponto nenhum. Porque você não fica melhor do que os outros Maokais, sacou? Que foram bem na partida. Em partidas difíceis, eu falo. Eu testei também. É muita cura, muito shield, muita cura, que você tem que marcar em cima dos suportes. E evitar jogar de suporte que não seja suporte. O que que isso quer dizer? Isso é bom, vocês prestarem atenção nisso. Sei lá, você quer pegar Veiga suporte, tá vendo? Veiga tá aqui, eu vou pegar Veiga suporte. Porque o Veiga suporte, ele não vai tá na linha de suporte. Ele vai tá entre os Veigars que jogam no mid. Você nunca vai dar o mesmo dano que o Veiga no mid no suporte. Então dificilmente você vai pegar essa, sacou? Fica mais difícil você pegar essa. É claro, você pode pegar por assistência, você tá em todos os jogos, etc. Brand suporte, por exemplo, complica a sua vida. Porque você não vai dar tanto dano como o Brand no mid, entendeu? Então você não vai ficar entre os Brands melhores. Então toma cuidado com isso, saca? Pega mais suporte que é suporte. E vai pra cima, cara. Eu, pelo menos, uso muito essa estratégia. Funciona muito bem. A única coisa que eu não gosto tanto dessa estratégia é o seguinte. A benção de galho, ela é inversamente proporcional a tentar ganhar o jogo, saca? Às vezes... Se eu tô jogando solo, e eu jogo muito solo também, principalmente na academia, eu jogo fazendo bike lá, eu vou atrás da benção de galho. Você me vê jogando atrás da benção de galho, é o seguinte. Ah, luta horrível, eu não vou entrar. Morrem os quatro do meu time e eu tô nem aí, entendeu? Vou deixar lá, não vou entrar. Não tem objetivo, não tem nada que eu vou fazer nessa luta. E agora, se eu tô jogando, por exemplo, com o Russo, eu compro essas lutas, saca? Tô jogando em duo, eu e ele comprou uma luta. Então, às vezes, a gente perde o SA, quando a gente tá jogando duo, porque a gente tenta fazer a mágica, que eu gosto de chamar, entendeu? Pra ganhar o jogo, saca? Então, é inversamente proporcional a isso. Às vezes, você quer fazer uma mágica... Sei lá, nós estamos perdendo muito o jogo, e os caras estão fazendo baron. Aí o Russo vai lá e tenta roubar o baron. Ele morre, tentando roubar, não consegue. Aí vai o ancião. Aí o Russo vai lá, pula no ancião, morre, tentando roubar. Não consegue. Aí ele perde o SA por causa disso, sacou? Porque ele teve duas mortes ali, porque ele tentou roubar um ancião e um baron, que era a mágica, entendeu? Sendo que esse ali... Ah, vou farmar aqui, então... Vou tentar pegar uma kill, saca? Mata um cara separado no mapa e volta. Ele garantiu o SA. Ou de duo, trio. Trio não joga por causa que demora muita fila, tá? Eu ainda tento, mas solo não, tá? Nesse caso aqui, estamos no mestre, a fila já está demorando duas. Muito chato, fala. Na moral, então... Imagina trio. Eu não quero nem ver quanto tempo está demorando. Vocês me contam aí. Mas queria falar sobre a beija de galho. Queria falar dessas manhas que você pode ir para quebrar um pouquinho a beija de galho, que eu estou pegando com o tempo. Quero ouvir as manhas de vocês. O que vocês perceberam aí para pegar. E quanto menos rank você tem, melhor. Então, para mim, melhor para pegar a benção, né? Então, mais fácil subir. Eu adoro esse sistema. Amei mesmo. Agora só falta o sistema de punição. que eles colocam aqui, que vai ficar muito bom. E GG. Bora subir, bora subir. Até mais. Falou. Fui.